I won't let you go, let you go, let you go I won't let you go, let you go I won't let you go, let you go I won't let you go, let you go, let you go I won't let you go, let you go, let you go Cause I've been by myself all night long Hoping you were someone I used to know A CIDADE NO BRASIL E o homem é uma referência Ele era só como um filme Ele era só como um soul Eu era só medo de fazer o meu peito Porque ninguém me disse Eu era só um filme E eu era só um filme Se você não consegue ver E é isso que você disse Quando você me lembra É assim como um morro É assim como um morro É assim como uma versão Minha saudação Me lembrou Quando eu fui A imagem para uma fotografia A imagem é a imagem A imagem é a imagem E com my beads and peace Like you were a girl Before we had eyes Girl, said i'm getting all alone But it made us rest in place It was just like a movie It was just like a song When we were young When we were young When we were young Se inscreva no canal 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 Mas gente, arigatou por todo o carinho Produção, vocês, nossa Pra organizar um evento desse Eu sei que não é fácil O lugar, tudo ocorreria, né? Então eu agradeço de coração a todos vocês que compareceram Que estão assistindo esse vídeo Muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado, gente, só tem que agradecer Obrigada, gente, a gente que agradece vocês Obrigada, gente E aí eguso e Witch, será lá e aí, thanks very much, transitional REM, que você, oh meu Deus BB E aí, depoisaves da gente, o parlador? E aí, depois há um ano que a saber vai 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 vai